Parei de nascer aos cinco anos E a cada vez que eu estavas aqui eu morria Preso numa armadilha de imaginar-te voltar Tarde agora te escrevo, escravo dos outros que vejo Nesta tentativa continuada de te acordar Já que os meus queridos não foram suficientes para te reanimar Espero que daí desse maldito paraíso lugar O bendito dos brancos que me ensinaste a adorar Diferente de seus missionários, não seja racista E te ensino a ler as minhas não-sagradas escritas Pois gostaria de te informar que as coisas aqui estão diferentes A gente finalmente virou gente e não mais é tratada como indigente Que a mão invisível finalmente apareceu Conhecemos agora o rosto da mão que nos empobreceu E que é tudo mentira o que se diz sobre esta nação Temos todos habitação, não reclamamos da alimentação Pois não nos falta saúde e muito menos educação E mais talvez te quisesse contar, irmã Mas efusivamente não me ensinaste a mentir Como te poderia explicar que parei de ir à escola Porque para ser influenciador digital ninguém me exigiu um diploma Como te poderia explicar que a ciência se tenha transformado em arma de destruição As salas de aulas em puros campos de concentração e a ignorância Na forma mais inteligente de viver morto em paz Poderia-se entender que as armas fabricadas para nos defender São as que hoje são usadas para nos ameaçar E que a nossa pobreza se tenha transformado em crime organizado A paz tem nome, seu preço e a cabeça da nossa liberdade Que a nossa desgraça e que remetentes não diferentes dos que nos querem ver dependentes Falsos ditadores que mais tarde aparecem E fingem ser Deus respondendo nossas preços E nós, portadores assintomáticos de cérebro Em oçada de idolatria, ovacionamos a filantropia Justo a partir do primeiro mundo Parte do terceiro mundo E nós, na alegoria desta coberna que nos preenche de vazios Entredidos em partilhas Lá em que exibidos Exibimos o nosso coeficiente de ignorância Como militares sem saldo Paramos de ligar Para as vidas que destruímos a cada comentário banal Fazemos graça, desgraça a lei Porque os outros são cada vez massaqueiros Nós passa a ser um pronome Não ser vós que não inclui mais eu Sou eles Enfim Só queria ser um cidadão do mundo Como Cristo pregar o amor Como não ter quem fazer discursos sem cor Falar da paz de Gandhi E um mundo sem racor Em que o dinheiro nos estivesse acima do encargo De deixarmos o mundo melhor que o encontramos Em que a dignidade não nos fosse novidade E o número das nossas divindades Não denuncia essa dimensão real da nossa vulnerabilidade Onde não destruíssemos a natureza para viver em 85 estrelas Porque bem no buraco das nossas tendas Teríamos todas as estrelas do mundo Porque desta vez a solução tem de ser diferente Antes de dedicar todo um povo do seu próprio sonho Da sua própria cultura Da sua própria raiz Da história de um país que se fez independente Obrigado